Música Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Pó, 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 pó Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Pó, 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 pó Brigadeiro em pé de fim Maio, 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 maio Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, 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 parabéns Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Pó, 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 pó Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Pó, 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 pó Obrigado.